Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e no vídeo de hoje eu vou fazer uma pintura em tela usando tintas acrílicas. Eu estou usando as tintas Artes da marca Corfix, que é a linha mais profissional dessa empresa nacional, Corfix, que eu gosto tanto. Eu fiz um esboço aqui dessa série de painéis que eu vou pintar com os acrílicos. Estou separando aqui alguns pincéis, são pincéis de formatos variados, tem redondo, chato, chanfrado, alguns filamentos sintéticos, pincel leque que eu gosto para fazer efeito, pincel redondo para alguns detalhes, enfim. Alguns materiais que eu estou deixando aqui à mão para poder trabalhar. Os acrílicos para tela são tintas solúveis em água e de secagem rápida. Eu já fiz um fundo nessa minha tela painel com um tom de amarelo meio em degradê, um pouco mais escuro em algumas partes, mais claro embaixo, e eu risquei a tela com o desenho. Vocês estão vendo aí na mesa o desenho do esboço que eu vou fazer. E eu vou começar preenchendo, então, o fundo da tela. Como eu tenho um esquema, eu já tenho uma ideia das cores que eu vou usar, vou começar trabalhando com tons de azul. Esse é um painel e eu vou pintar as laterais também. Mesmo que depois eu emoldure esses painéis, normalmente eu pinto as laterais, faço como se a pintura continuasse na parte lateral do painel. E caso, enquanto a gente não emoldura, né, em caso a gente não emoldure, o painel pintado assim nas laterais também pode ficar exposto dessa forma. Bom, eu já pintei, então, com azul mais escuro, mais intenso em cima, um azul um pouco mais suave embaixo, com um leve degradê. E eu estou fazendo mais de um painel ao mesmo tempo. Esses menores medem 20 por 30 e o maior mede 30 por 30. Eu gosto de pintar mais de um painel ou mais de um trabalho por vez, assim eu aproveito as tintas. Agora eu vou começar a fazer essa parte do meio, né, do fundo, que é um tom de amarelo mais intenso. Assim, eu vou preparando as tintas, né, fazendo as misturas e vou preenchendo os espaços. Trabalhando com a tinta acrílica pura e, como eu já pintei o fundo com amarelo, ou seja, eu usei a mesma tinta acrílica que eu estou usando para os detalhes, eu usei no fundo, a tinta acaba deslizando mais fácil. Eu gosto sempre de começar as minhas telas com uma cor de fundo já aplicada, mesmo que seja um fundo neutro, um branco, né, fica mais fácil para você aplicar as cores que você quiser, né, que fiquem, vamos dizer, mais evidentes no final. A tinta desliza mais fácil, cobre melhor e, como é uma tinta que seca rápido, é sempre prático fazer esse fundo primeiro, não é uma etapa, vamos dizer assim, que atrapalha. E outra coisa que eu gosto é que, sim, alguns pequenos detalhes, eu deixo aparecer o fundo, o fundo tem uma cor, então não é como se a tela não tivesse sido pintada, né, ela está pintada também. Nesse vídeo, eu estou fazendo a pintura aqui de uma vez só, mas eu não fiz essa pintura toda em um único dia, né, eu fui trabalhando com outros painéis também, fazendo um trabalho no meu caderno. Aqui já avançou bastante, como vocês podem ver, né, os pequenos também estão bem avançados, as laterais estão pintadas e eu vou continuar. Quando eu faço um esboço para as minhas pinturas, óbvio que eu tenho uma ideia bem, vamos dizer, definida daquilo que eu vou fazer. Mas durante o processo da pintura é muito comum que eu mude alguns elementos, acrescente algumas coisas, troque uma cor por outra, né, Essa parte, né, da composição é um pouco aquilo que você vê e sente no momento. Então eu uso um esboço às vezes, eu confesso que nem sempre. Tem alguns trabalhos meus, em alguns momentos eu nem faço um esboço, nem faço, vamos dizer, uma prévia. Nesse caso específico eu quis fazer, eu já tinha feito os desenhos, então eu realmente queria seguir o mais fiel possível, né, Aos esboços, aos desenhos que eu já tinha feito. Mas nem sempre é assim o meu processo. Aliás, esse vídeo aqui, eu quis justamente registrar uma pintura do começo ao fim, né, um processo completo. Eu tenho muitos vídeos aqui no meu canal, a maior parte deles é dos trabalhos finalizados, Mas foi essa a minha intenção aqui, mostrar realmente como a tela foi surgindo e como ela vai de fato tomando forma, né, Como as cores vão sendo colocadas e uma cor chama a outra e por aí vai. Aliás, né, falando um pouco de cores, eu gosto sempre de dizer que não existe cor que não combine com outra. E essa série de painéis é um pouco o exemplo disso, pois aqui eu usei todas as cores, um pouco de cada uma delas. E, na verdade, eu acredito mesmo nisso, eu acho que todas as cores podem ficar bem juntas. Tudo é uma questão da gente equilibrar as quantidades e as intensidades das cores. Então, às vezes, um tom mais suave de uma cor realça uma outra cor que vai aparecer num tom mais forte. Bom, nesse momento da pintura, eu comecei a marcar um pouco mais os contornos, né, Que são essas linhas mais intensas que vão definir melhor o desenho final, né. Esses aqui, esses painéis menores já estavam até um pouco mais adiantados do que o meu painel maior. Eles formam um conjunto, né, um continua no outro. E aí eu fui seguindo o trabalho, sempre pensando em seguir o esquema da melhor forma possível, Mas fazer algumas mudanças se achar necessário. Pra fazer os traços, eu usei a mesma tinta, a mesma tinta Artes, né, acrílica pra telas, da marca Corfix. Só que aí, no caso, eu trabalho com um pincel liner mais fino e a tinta levemente diluída. Nas outras etapas do trabalho, eu não diluo a tinta acrílica. Eu trabalho com a tinta acrílica pura, como ela vem na embalagem. A única coisa que eu faço é umedecer o pincel levemente e isso facilita a aplicação. Mas pra fazer os traços, aí sim a gente tem que diluir. E aí Mas pra fazer os traços, aí sim a gente tem que diluir. Mas pra fazer os traços, aí sim a gente tem que diluir. Bom, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal, um processo um pouco do meu processo de pintura de uma tela e eu espero que vocês tenham gostado acompanhem nas minhas redes sociais no Instagram o resultado completo dessa série de painéis com acrílicas, eu vou compartilhar por lá também obrigada por estarem aqui, curtam o canal e o vídeo e nos encontramos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau